Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente entrar no assunto, deixa eu avisar a vocês que amanhã cedo eu vou dar uma palestra lá em Ibitipoca, num evento libertário em Ibitipoca, interior de Minas Gerais. Eu devo ir de helicóptero, vou pegar o voo no Santos Dumont, aqui no Rio, por volta de 8 horas da manhã. Então, o vídeo de amanhã eu vou tentar gravar ele mais cedo, tá? Mas se acontecer algum imprevisto, se eu não conseguir gravar o vídeo de amanhã, faz parte, foi por causa da viagem, não tem nada de mais, não fiquem assustados, né? Enfim, é bate e volta, eu vou e volto no mesmo dia, então a produção de vídeo não deve ser alterada aqui no canal de forma significativa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, o link do evento para quem quiser assistir minha palestra por lá. Então, é isso daí só para deixar esse aviso registrado, né? Bom, aqui na Ucrânia temos algumas informações importantes. Primeira coisa, hoje é 5 de julho, ou seja, é o dia que estava marcado para o, entre aspas, incidente na usina nuclear de Zaporizia, né? Os russos vinham falando disso, os russos acusando os ucranianos, os serviços secretos ucranianos, falando que os russos já tinham até marcado a data para causar o problema aqui em Zaporizia. Até aqui não foi nada, né? Como vocês sabem, são duas horas da tarde lá em Kiev, então até este momento não teve nenhum problema na usina de Zaporizia, é sempre uma boa notícia saber disso, muito embora a gente vai ver que ainda tem alguns desdobramentos circulando por aí, né? Outra coisa importante que aconteceu ontem foi que os ucranianos atingiram um grande depósito de munição aqui em Donetsk, na verdade, atingiram vários depósitos de munição ali em Donetsk. Eles têm feito esse trabalho já há alguns dias para tentar diminuir a logística russa na linha de frente, então vários depósitos de munição são atingidos, mas ontem atingiu um particularmente grande, a explosão foi realmente algo fantástico aqui. Os russos acusaram os ucranianos de ter atingido um hospital, mas não, a gente tem a visão, tem a gravação do depósito de munição explodindo, era próximo do hospital, mas aí a culpa é dos russos que colocaram um depósito de munição enorme perto do hospital ali em Donetsk, né? E temos também novidades em termos de cidades liberadas. Aqui em Zaporizia, no fronte de Velika Novosilka, a cidade de Priutnyi já foi liberada pelos ucranianos, né? Então aqui no mapa ela ainda aparece como zona cinza, mas os ucranianos já liberaram Priutnyi, e ontem saiu também o boato de que haviam liberado Klitschivka, né? Que Klitschivka já, os russos já teriam abandonado a cidade de Klitschivka aqui ao sul de Barmut. A gente vai ver que não é verdade isso. Klitschivka ainda está na mão dos russos, mas as batalhas estão intensas ali, e a qualquer momento a liberação de Klitschivka pode acontecer, tá? Bom, temos mais algumas informações sobre a reunião da OTAN lá em Vilnos, o pessoal está prometendo novidades muito boas para a Ucrânia, né? Deram aquela... não entregaram os F-16, os F-16 estão atrasados, como a gente falou ontem, mas segundo estão dizendo lá os participantes da OTAN, eles prometem novidades suficientemente boas para a Ucrânia. E nós vamos falar também, vamos ter que falar também, da questão dos pallets, que aparentemente são uma forma dos russos retornarem os mortos lá para a Rússia. Vamos tentar entender o que está acontecendo nisso daí, embora essa parte final do vídeo de hoje, eu vou avisar vocês, não é para quem tem estômago fraco, não, né? Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por meu tio, Opero, o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes de mais nada, vamos deixar claro, neste momento, pelo menos, está todo mundo de olho na usina nuclear de Zaporizia hoje, porque, como a gente viu, o Serviço Secreto Ucraniano tinha avisado que seria, no dia 5 de julho, a preparação lá para a eventual provocação russa, eles iam tentar explodir alguma coisa para dizer que foram os ucranianos e coisa e tal. Aí depois os russos falaram, não, os ucranianos estão preparando uma provocação na usina de Zaporizia e quando os russos falam isso é porque, né, eles vão fazer a coisa, né? Falaram isso também na usina de Nova Karhovka, lá na represa hidrelétrica de Nova Karhovka. Enfim, estamos de olho. Até aqui não aconteceu nada, né? Então, são 8 horas da manhã aqui no Brasil, mas já são 2 horas da tarde lá na Ucrânia e até este momento não teve nenhum problema em Zaporizia, os níveis de radiação estão normais, está todo mundo prestando atenção lá em Zaporizia, né? Como a gente falou no vídeo de ontem, parece que os países ocidentais mandaram um recado muito claro para a Rússia que ela não deveria fazer esse tipo de coisa, né? Pode ser que isso tenha se resolvido, já que realmente não vejamos nenhum problema, mas é lógico, está todo mundo ainda preocupado com isso. Agora, o grande assunto de ontem foi essa mega explosão aqui em Donetsk, na verdade em Maquívica, né? Maquívica é aqui, ó. Donetsk fica aqui, Maquívica fica aqui. É basicamente uma... são cidades coladas uma na outra, né? Então, essa explosão enorme que aconteceu aqui, ó, deixa eu tocar para vocês ouvirem. Muito grande, né? Tem outros vídeos aqui também, ó. Esse daqui é impressionante, ó. Impressionante o vídeo, né? Enfim, tem vários vídeos desses aqui, coisa e tal. Como eu falei, na verdade, a Ucrânia tem feito vários ataques desse tipo aqui na região de Donetsk. Donetsk era uma cidade muito grande antes de ser invadida ilegalmente pelos russos, né? Hoje em dia, a maior parte dos habitantes de Donetsk sumiu daqui, fugiu daqui, né? Mas ainda é uma cidade grande ainda. Então, tem muito lugar para os russos esconderem munição, equipamento e coisa e tal. Então, eles têm usado essa região toda aqui como um grande polo de logística para atender as tropas russas em toda essa linha de frente aqui, desde Barmut até Velha e Canovosilca. Muita coisa é mantida aqui em Donetsk, né? Tem estradas grandes que ligam a Rússia, então eles conseguem fazer esse abastecimento a partir daqui. E aí, ontem, então... Então, os ucranianos têm atingido vários lugares aqui em Donetsk. Esse lugar ontem causou, de fato, uma explosão muito grande, chamou muita atenção pelo tamanho da explosão que houve. Aqui tem outra visão dessa explosão. Nessa daqui dá para ver as munições explodindo, né? Porque o que aconteceu? A gente vai ver depois o vídeo completo. Era um depósito de munição grande. Os ucranianos atingiram com o Haimars. Teve um monte de explosão secundária e coisa e tal. E, de repente, alguma coisa muito grande explodiu ali, que foi aquela explosão maior que a gente viu, né? Eles fizeram aqui a geolocalização de onde é que houve o problema. E foi nessa região aqui. Isso aqui são prédios inacabados. Eram prédios que estavam sendo construídos em Donetsk na época da invasão russa. Como os russos invadiram, a coisa ficou parada, né? Então foram abandonados esses prédios aqui que estavam sendo construídos. E aí os russos começaram a usar esses prédios, aparentemente, para armazenar munição. Olha o absurdo, né? Perto de um monte de coisa aqui, perto de hospital. Aqui é o hospital, ó. Hospital número 2 aqui. Pertinho do hospital, perto de um monte de coisa. Mas é aquele negócio, né? Os russos botaram uma coisa de munição perto de civis. Um absurdo completo isso daí. Infelizmente, teve sim a explosão. Eles fizeram a triangulação pela igreja. Aqui pela posição da igreja. Teve muito dano em lojas ali da região. Prédios próximos, né? Isso aí foi a onda de choque, né? A onda de choque realmente acabou gerando aí uma série de prejuízos ali na região. E é aquele negócio, né? É curioso até porque os russos acusam os ucranianos de esconder munição perto de civil. Então, os ucranianos não fazem isso. Quando os russos atacam civis, eles estão atacando civis mesmo. Não estão atacando nenhum depósito de munição ali perto. A gente sempre mostra aqui. Agora, aqui não. Aqui realmente os russos, como é normal com esquerdistas, eles acusam você daquilo que eles fazem. Então, eles guardam munição aqui perto do hospital e aí causou realmente esse dano. Aí aqui tem a informação realmente aqui do vídeo do drone ucraniano que identificou esse depósito de munição, né? Donetsk, olha só. Antes da gente mostrar aqui, Donetsk é uma cidade que está perto da linha de frente, né? Então, os ucranianos conseguem voar drones aqui. Aparentemente, o que aconteceu foi que um residente deu a dica para os ucranianos de que esse prédio abandonado teria um grande depósito de munição. Os ucranianos conseguiram jogar um drone lá. É uma distância grande aqui, tá? Como é que eles colocaram esse drone aqui? Deve ser um drone muito bom para chegar nessa distância toda aqui. Mas, enfim, conseguiram ver esse depósito. E aí, aqui nesse vídeo, tem também a explosão acontecendo. Então, eu vou tocar esse vídeo para vocês porque vale a pena dar uma olhada. Olha só. Um monte de munição aqui no pátio lá dos prédios. Um monte de caixas de munição. Isso aqui parece caixa vazia, tá? A munição em si deve estar armazenada debaixo dos prédios, né? Dentro da... Protegida ali, ó. Mas aqui você já tem uns MLRS aqui, ó. Já tem uns foguetes ali, né? E aí, de noite, os ucranianos fizeram o ataque com o Heimars, né? Então, repara. Que num primeiro momento, começa realmente... A munição começa a explodir. Então, ou seja, foi realmente um depósito de munição, né? Aí, não tem jeito de controlar isso. A munição sai explodindo para tudo quanto é lado. Olha só, muita explosão secundária, muita coisa voando. Aí, de repente, alguma coisa muito grande que tinha ali explodiu, entendeu? Então, numa hora ali, a coisa explodiu de verdade. É a grande explosão que você vê nos outros vídeos, né? Enfim, realmente causou um estrago. Era um bocado de munição que tinha ali, né? Para explodir desse jeito, para ter uma explosão tão forte assim, é porque tinha bastante coisa lá. Aqui, mais uma imagem dessa mesma explosão, né? Aqui, mais a distância e coisa e tal. Mas também é a mesma explosão lá de Maquívica. Aqui, uma outra imagem também da explosão em Maquívica. Enfim, tem vários vídeos dessa grande explosão ali que aconteceu na região, né? Aqui, o pessoal está colocando a coordenada exata de onde é que é esse depósito de munição que explodiu. Aqui, o hospital bem próximo, tá vendo? E como ele está lembrando aqui, claramente, os russos estavam usando o hospital aqui como escudo humano, né? Para o depósito de munição deles. Então, mais um crime de guerra russo, colocar um depósito de munição tão próximo do hospital aqui. E aqui também reforça a importância dos ucranianos liberarem essas áreas do Dombás e da Crimeia. Toda essa área ocupada pelos russos. Porque, enquanto os russos estiverem lá, o pessoal está correndo risco também. Então, ou seja, só mesmo com o retorno da Ucrânia às suas fronteiras de 1991, que a coisa vai se resolver, né? Esse aqui é apenas um dos vários horrores que os habitantes dessas cidades ainda estão sujeitos aos habitantes das cidades ilegalmente ocupadas. Bom, e hoje cedo teve mais ataques. Isso aqui foi em Debaltsevo. Também é perto aqui de Donetsk, que é um pouco mais ao sul aqui. Mas teve também uma grande explosão aqui, né? Parece que os ucranianos estão realmente atingindo, neste momento, vários grandes depósitos de munição ali na cidade. Isso aqui em Yasinovataia, ou seja, Yasinovataia é aqui em cima, nessa outra cidade perto de Avdivika. Ou seja, os ucranianos estão fazendo uma limpa aqui nos depósitos de munição. Isso daqui é perto da estação de trem aqui. Está vendo isso aqui? Um depósito, a linha férrea passa por aqui, e aí foi alguma coisa que explodiu aqui bem na região aqui da linha férrea, né? Ou seja, provavelmente também os ucranianos não apenas atingindo o depósito de munição ali, mas também inutilizando, pelo menos por algumas horas, a linha férrea nessa região aqui, né? E, além disso, os ucranianos começaram uma campanha de contra-artilharia com os russos, ou seja, começaram a destruir um monte de elementos de artilharia. Esse daqui foi um deles lá em Barmut, mas é só um exemplo, né? Teve vários outros que foram atingidos aí nesses últimos dias, ou seja, é uma preparação muito forte que os ucranianos estão fazendo aqui, né? Provavelmente visando fortalecer aqui o fronte de Barmut, conseguir avançar aqui em Barmut. A gente sabe que o exército russo já está sentindo falta de munição, desde aquele momento em que teve aqui a destruição da ponte aqui em Xongar, tem faltado munição na linha de frente aqui dos russos. É lógico, eles têm outros caminhos, não é que não vai ter nenhuma munição, mas você começa a ter menos munição do que o necessário para atender a necessidade deles aqui, né? E aí, justamente, parece que é essa a expectativa, destruir os grandes centros de munição aqui, que até os russos retomarem o suprimento, até eles conseguirem botar de novo munição ali, os ucranianos têm alguns dias aí para conseguir avançar sem se preocupar com isso. E com as peças de artilharia sem munição, elas ficam muito fáceis de serem atingidas pela artilharia ucraniana, né? Aparentemente é o que está acontecendo. Aqui a gente viu um exemplo desses aqui, mas se você olhar aqui no sumário do exército ucraniano de coisas atingidas de ontem para hoje, eles colocam aqui que foram 36 sistemas de artilharia e 9 MLRS, né? Ou seja, disparadores de foguetes, né? Lançadores de foguetes que foram destruídos de ontem para hoje. Um número bem grande aí se você comparar com a média de área normal, né? Ou seja, o foco dos ucranianos nesse momento está justamente isso, desabilitar o máximo possível a artilharia russa. É lógico, ninguém está esperando acabar com totalmente todos os sistemas de artilharia, mas você diminuindo esses sistemas, você já ganha uma vantagem na hora de avançar ali em Barmut e nas outras linhas de frente também, né? E os russos estão tentando ainda tirar as forças ucranianas ali nas dashas a oeste da ponte de Antonivka, né? Ou seja, isso aqui foi uma explosão que houve de ontem para hoje e isso mostra que os ucranianos ainda estão ali, né? Porque como a gente falou, o lado ucraniano não está falando nada sobre essa ponte, essa cabeça de ponte ucraniana aqui na margem sul do Dnipró, né? Ou na margem esquerda do Dnipró. Os russos que estavam falando, mas daí o Ministério da Defesa russo proibiu os bloggers russos de falarem sobre isso. Então a gente ficou meio sem informação. Será que os ucranianos ainda estão lá? Será que saíram? O que houve? E agora a gente tem informação que eles certamente ainda estão lá, porque os russos estão tentando tirá-los de lá. É sinal de que eles ainda estão lá, né? E pode ficar tranquilo, essa explosão aqui não pode ter tirado eles de lá, como eu expliquei pra vocês. Isso daqui fica aqui em Herson, na ponte de Antonivka, né? Os ucranianos estão aqui nessa área aqui, mas eles estão também em toda essa margem aqui, ó. Essa margem toda aqui, ó, você só consegue chegar nela através desse ponto aqui, ó. Aqui é tudo alagado, né? Tudo alagadiço. Tem um braço de rio aqui, então os russos, embora eles estejam aqui em Olesk, eles não conseguem atingir essa área aqui da ilha. Os ucranianos estão aproveitando toda essa extensão aqui pra se esconder, de forma que mesmo os russos atingindo alguns pontos aqui, eles não vão conseguir desalojar os ucranianos, a cabeça de ponte continua firme e forte. Vamos ver se eles vão ter força pra fazer alguma coisa significativa, né? Por hora, o objetivo deles aqui é só impedir a artilharia russa de usar essa margem como visualização da área que tá ocupada pelos ucranianos aqui, na margem direita, né? Então, o objetivo deles é só isso. E eles têm feito algumas, reconhecimento em força, ou seja, alguns ataques de teste em Olesk. Por enquanto é só isso, mas é verdade, pode ser que no futuro isso acabe se tornando algo mais significativo, né? O ponto aqui é que se os russos estão tentando tirar eles, é porque eles ainda estão ali. Essa daqui é uma visão aqui da linha de frente em Orihive, né? E o pessoal aqui tá meio otimista, tá? Ele tá colocando Robótni como já sendo, já tendo sido tomada pelos ucranianos, né? Eu não acredito que Robótni tenha sido tomada pelos ucranianos, mas sim, Novo Prokopivka já está sendo atacada pelos ucranianos. Como eu expliquei pra vocês já há alguns dias, os ucranianos lançaram ataques nos flancos aqui de Robótni, tanto a leste quanto a oeste. Então, eles estão ameaçando cercar a cidade. A cidade de Robótni em si, ela tá muito armada, tá muito bem defendida pelos russos, mas como o flanco aqui a leste continua avançando, os ucranianos já estão atacando Novo Prokopivka, né? Talvez o cara tenha se confundido, porque como é que os ucranianos estão atacando Novo Prokopivka se Robótni ainda está na mão dos russos, né? É, é isso mesmo, Robótni ainda está na mão dos russos, é o flanco aqui a leste que tá avançando por aqui. Então, parece que já teve saída aqui de Novo Prokopivka, algumas tropas, mas é bom lembrar que é justamente em Novo Prokopivka que tá a linha principal de defesa russa nessa região. Então, não vai ser fácil tomar isso daqui, não. Eles podem ter começado a atacar, podem ter começado a testar as defesas, mas eles não vão fazer um ataque mais sério aqui antes de realmente tomar Robótni, né? Ele tá dizendo aqui também que os russos tentaram um contra-ataque nessa direção aqui, mas não conseguiram fazer esse contra-ataque aqui. Da mesma forma, aqui em Piat Hatch, eles estão tentando tomar Jerebianchi, mas a gente falou ontem, parece que eles optaram por um outro caminho também de avançar aqui mais ao sul, aqui na direção de Grossovi e Dolinka, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa. Aqui é Piat Hatch, né? E Jerebianchi fica no alto, é uma região mais alta, então daí a dificuldade dos ucranianos de tomarem aqui. Além disso, ela fica aqui bem fácil de ser reabastecida a partir de Vasilívica. Aparentemente, os russos estão mandando mais e mais reservas pra cá, mais e mais suprimentos pra cá, pra não perder Jerebianchi. Então, os ucranianos optaram por lançar um outro ataque aqui nessa ravina aqui, nessa parte mais baixa que continua por aqui. Então, entre aqui Grossovi e Dolinka, né? Eles estão avançando nessa direção, pode ser que faça um caminho diferente pra Vasilívica. Mas, por enquanto, a situação é essa daqui mesmo que eles estão falando aqui. Não tem nenhum avanço aqui, né? Então, aqui, não considerem Robotny como ucraniano, ainda não foi tomado. Eles estão dizendo aqui que lá no final de junho, os russos tentaram fazer um contra-ataque, que a intenção era tirar as forças ucranianas dos campos de Minas ao norte de Robotny. Beleza, isso aí realmente. Os ucranianos já estavam ao norte de Robotny aqui. E esse contra-ataque falhou e teve consequências sérias para os russos. Na manhã do dia 30, as forças ucranianas entraram no novo Prokopivka, aqui embaixo, né? Mas, pelo flanco leste aqui. E forçaram a guarnição russa ali, atacaram em curta distância, forçando a guarnição russa a fugir em pânico ali, né? Mas aí os russos mandaram a 45ª Brigada para salvar a novo Prokopivka aqui, para não deixar a cidade passar, né? Ou seja, continuam as batalhas muito intensas aqui na região de Orihiv, nessa região aqui, né? Em Velhica, Novo Silca, que nós temos aqui a grande novidade do dia, que foi a liberação de Priutny. A Priutny, a gente tem mostrado aqui, ela já estava bastante crítica para os russos. Os russos estavam com dificuldade já de manter aquela região. E hoje tem... Nisso daqui ainda estava... Aqui, ó. Não tem confirmação ainda, mas já está circulando o rumor. E aqui a gente tem mais algumas informações confirmando isso daí. E Priutny já está na mão dos ucranianos, segundo várias confirmações aqui, né? Então, é aquele negócio. Agora que os ucranianos têm Priutny, eles podem avançar aqui e ameaçar Staromaiorsk, Urojaini e Zavitny Bezhany pelo oeste também. Ou seja, vai ser complicado. Por quê? Porque pelo leste aqui, isso aqui já está tudo controlado pelos ucranianos também. Essas cidades ainda estavam se mantendo justamente por conta de Priutny, né? É muito provável agora que elas acabem caindo. Agora, segundo ele está dizendo aqui que não tem necessidade de tentar atingir Staromaiorsk, porque os russos vão ter que recuar daqui de qualquer forma. Agora, o próximo passo das forças ucranianas, muito provavelmente, é tomar Remívica, essa outra cidade aqui que está no lugar mais baixo. Então, deve ser relativamente fácil de ser tomada a partir de Priutny. e talvez Volodyne, mais aqui nessa região, né? E aqui já vai estar atacando diretamente Staromaiorsk, que é outra cidade também muito importante para a defesa russa aqui nessa região. Essas três cidades aqui não têm grande importância, elas já estão perdidas. É questão de tempo até os russos recuarem daqui. Então, esta é a boa novidade. A gente não tem ainda a confirmação visual da tomada de Priutny, tá? Não tem os soldados ucranianos com a bandeira ucraniana na frente da cidade, mas a gente já tem informação de vários lugares aí já confirmando que Priutny já está nas mãos dos ucranianos, né? Outra notícia muito boa é em Avdivica, né? Avdivica parece que aquele saliente ali em Optny, os ucranianos retomaram uma parte dele aqui. Isso daqui era... a 53ª Brigada das Forças Armadas Ucranianas expulsou os invasores russos da área ali em Optny e já se estabeleceu ali na região, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Isso aqui é Avdivica, está na mão dos ucranianos, é uma cidade muito fortificada, os ucranianos estão aqui há bastante tempo, os russos tentam tomar essa cidade já há bastante tempo e não conseguem. E recentemente eles avançaram um pouco aqui ao norte, né? Aqui em Optny. De novo, essa área vermelha aqui também exagerada, tá? Eu acho que essa indicação essa indicação aqui é mais precisa, tá vendo? É só um saliente aqui, bem alto aqui em cima de Optny, né? Mas de qualquer forma, esse saliente aqui, uma parte dele foi retomada pelos ucranianos. Optny está aqui, ó. e a Avdivica está aqui. Optny está na mão dos russos, a Avdivica na mão dos ucranianos, e os ucranianos retomaram uma região boa aqui. Isso é uma excelente notícia, porque diminui a chance dos russos tomarem a Avdivica. Por que a Avdivica é importante para os ucranianos? Porque ela permite fogo em Donetsk diretamente, é muito próxima de Donetsk. Repara que toda essa área aqui, os russos já conseguiram avançar um pouco, né? Essa linha vermelha grande aqui é a fronteira de 2014, né? A fronteira do tratado de Minsk, né? Então, a fronteira temporária que foi acordada lá em Minsk, aqui na região de Avdivica, ainda é a original. Os russos não conseguiram avançar nada aqui, então é importante para os ucranianos manterem a Avdivica. A outra informação interessante aqui veio de um blogger russo, o Alexander Sladkov, que disse que os russos saíram de Klichivica. Nós deixamos Klichivica, isso é próximo de Barmut. É necessário ainda checar e se for refutado, eu ficarei feliz. Se é verdade, então isso é muito ruim e Barmut vai estar sobre controle de fogo das forças armadas da Ucrânia. Eu não posso falar mal dos rapazes que fugiram de lá, que saíram de lá. De acordo com os meus dados, isso é de novo, olha só, falta de munição. A cidade de Barmut está sobre ameaça de ser atacada. Nós conseguimos manter ela? Sim, mas quem sabe, né? Ou seja, esse aqui foi o aviso dele que levou a essa suspeita de que Klichivica tivesse sido liberada, né? Aqui no mapa, Klichivica já aparece como zona cinza, ou seja, não se sabe se está na mão dos ucranianos ou dos russos, né? Os ucranianos têm toda a parte norte da cidade, a gente tinha falado ontem que eles atravessaram o canal aqui, já estavam atacando também pelo sudoeste aqui, então pelo norte, e também essa área de floresta aqui toda, a gente falou ontem, ela já foi tomada pelos ucranianos, os ucranianos já estão nessa zona de floresta aqui, então, ou seja, Klichivica está realmente numa posição muito delicada, né? Olha, esse aqui, por exemplo, é o pessoal fugindo lá de Klichivica, os russos fugindo de lá, correndo porque estavam cercados lá e ainda foram atingidos, em determinado momento o pessoal começa a cair porque estão sendo atingidos, né? Então, ou seja, aconteceu alguma coisa lá, né? Agora, aqui também o... Esse aqui é o Sladekov falando, né? Aquilo que a gente já disse ali na coisa, falando que Klichivica foi perdida e coisa e tal. Agora, aqui embaixo veio o Rogov, que é um outro blogger militar russo e ele diz outra coisa aqui, ó. Ele perguntou pro pessoal, por favor, esclareça a situação em Klichivica, é nossa ou não, né? No caso aqui, é um russo perguntando. E aí, o rapaz lá da região lá respondeu, eu li isso em Podolak e Sladekov, a situação é muito tensa e alarmante, realmente não... Realmente falta artilharia, mas ainda está conosco. Agora, é claro, tudo pode mudar conforme passar o tempo, né? E se acontecer desse jeito, se continuarmos sem munição, não vai ser nossa por muito tempo. Ou seja, segundo eles estão dizendo aqui, os russos estão apavorados com a falta de munição, mas Klichivica ainda está nas mãos dos russos neste momento, né? E aqui também tem de novo uma outra conta ucraniana aqui reproduzindo essa conversa dos russos, né? Chegando à mesma conclusão, mas o interessante aqui é que um outro rapaz trouxe a informação aqui do Barmut Dimon, né? O Barmut Dimon, ele é... é um soldado ucraniano que está lutando ali na região. E aí, ou seja, perguntou pra ele como é que é a situação em Klichivica. E ele respondeu aqui, ó. A batalha por Klichivica continua. Está bastante difícil. Nós conseguimos destruir a área ali em Pokrovski, Barmutski, e eles têm muitas perdas de artilharia, né? E os Raimars estão funcionando ali. Lembra aquilo que a gente falou no início desse vídeo? Os ucranianos estão atingindo grandes depósitos de munição russos e também sistemas de artilharia, né? Aqui o Barmut Dimon está confirmando isso, que vários foram cancelados, né? Olha só, haverá notícias muito boas, né? Estamos quase completando alguma coisa. Ele não diz o que é, né? Então, aqui, ó. Embora os carrapatos ainda não tenham ido embora, o Sladkov está mentindo, mas a situação deles é crítica e isso foi criado por nós. As reservas deles, a gente espera, não vão chegar a tempo. Ou seja, o Barmut Dimon está achando que... Ele confirma, Klichivica ainda está na mão dos russos, mas a situação lá está muito complicada e tem tudo para os ucranianos retomarem Klichivica em muito pouco tempo, né? Então, é uma situação bem interessante aqui e Klichivica é uma cidade crucial nesse flanco aqui de Barmut, né? Repara como é que os ucranianos estão destruindo completamente os flancos que foram criados aqui pelos russos para tomar Barmut e os russos sabem, uma vez que eles percam Klichivica, eles ainda têm uma linha defensiva forte aqui em Odradivica e Optin nessa estrada aqui, ainda tem uma outra linha defensiva aqui, mas depois disso não tem mais muita coisa não. Para os ucranianos avançarem com força por aqui, podem causar um estrago muito grande, podem obrigar os russos a sair de Barmut, né? Como a gente falou ontem, os russos estão mandando um monte de reserva para cá, estão mandando um monte de tropa, porque para eles, eles enxergam a perda de Barmut como uma grande derrota no campo da informação, né? Vai ficar muito claro os russos perdendo o terreno aqui, né? Aqui, ó, de acordo com informações, a 11ª e a 83ª brigadas de assalto aéreo foram retiradas de Rasson e enviadas para Barmut, né? E também o 78º regimento de tanque e a 150ª divisão de rifles também foram movidos para lá. Também os grupos militares, os PMCs, né? O Patriot e a Gazprom, o Patriot que é ligado ao Shui-Gu e o Fakil que é ligado a Gazprom, né? Então, dois grupos paramilitares aqui. Mas lembra, é o que eu falo para vocês, o grupo Wagner ele tinha um diferencial de fato. Esses outros grupos aqui são, basicamente, são partes do exército russo financiadas por alguém de fora, então não fazem tanta diferença assim, né? De qualquer forma, dá para ver que os russos estão desesperados, estão achando mesmo que vão perder Barmut e não sei se essas reservas vão adiantar alguma coisa, não. Vamos aguardar aí nos próximos dias, né? Outra coisa que mostra também o desespero russo é a informação aqui que a gente tem do soldado lá na, na verdade, do porta-voz da região de Itavria, o Olesk de Motroshivsk, que está dizendo que os russos estão usando armas químicas, não apenas na direção de Barmut, mas também ali no sul em Zaporizia, né? Tem aqui o aviso dele aqui de uso de armas químicas aqui, eles estariam usando uma substância química, uma substância para guerra química chamada leuicite, e se a gente pegar as informações aqui, tem a fórmula dela aqui, usa arsênico, é um agente vescicante, eu acho que é que forma bolhas na pele, irrita a pele e coisa e tal, deve causar uma série de outros problemas nos soldados e coisa e tal, e é realmente aqui, é exatamente isso, causa formação de bolhas na pele, de coisa, é uma arma química, cheiro de gerânimo, olha que coisa, né? Enfim, é uma arma antiga, usada há muito tempo, mas é o tipo da coisa que, primeiro, é um crime de guerra e segundo, acaba sendo efetivo, existe um motivo pelo qual o pessoal usa armas químicas, isso acaba sendo efetivo lá na linha de frente, espero que os ucranianos estejam bem protegidos, tenham máscaras para evitar esse tipo de problema, né? Bom, o Entrel Krabi aqui está trazendo a informação de um perfil de um Kadirovita que realmente são terríveis em opsec, esse rapaz aqui está abertamente compartilhando a posição dele no Telegram, ou seja, ele está mostrando aqui, ele está dentro de um prédio qualquer, né? Só que ele não deve estar tirando as coordenadas das fotos, né? Você sabe, por padrão, se você tira a foto no seu celular, vai a coordenada do local em que você tirou a foto, ela fica dentro do metadado da foto. Tem como você configurar o celular para não vir esse metadado e tem também como depois que você tirou a foto você usar programas que tiram esse metadado da foto, mas se você não tomar esses cuidados e publicar isso direto no seu Facebook ou no caso no VK dele aqui, VK é o Von Contact, que é o Facebook lá da Rússia, eles, qualquer pessoa que pega a foto consegue saber exatamente a posição, no caso, ele está dizendo aqui que é uns 2 mil quilômetros, 2 quilômetros da Zaporizia, da usina nuclear de Zaporizia, ou seja, está naquela região ali de Enerrodar, ali próximo, ou seja, o cara está pedindo para o pessoal atacar ele, atacar a unidade dele ali, a última vez que a gente viu imagens desse tipo, logo nos dias seguintes saíram imagens do local onde estava o soldado tudo destruído, o soldado morto, todo mundo ali na região, o cara não está se matando, não está só se suicidando, ele está matando os colegas todos, obrigado aí ao Kadirovita. E aí, tem um negócio interessante aqui, lembra, está uma tensão muito grande em cima da usina nuclear de Zaporizia, os russos ameaçando, falando que os ucranianos vão avançar e coisa e tal, e talvez o problema todo tenha sido identificado aqui pelo Raibar, o Raibar é aquele blogger militar russo, como eu falei para vocês, ele é russete, evidentemente, ele é russo, trabalha lá na Rússia, mas até que em termos de informação ele costuma ser bem consistente com as informações, ele evita muito aquele negócio de propagandismo puro. E aí, ele está lembrando disso daqui, está vendo essa imagem aqui nesse cantinho aqui, bem aqui no canto superior esquerdo aqui, isso daqui é essa região aqui do reservatório de Nova Carrovica, próximo de Enerrodar. Está vendo esse sulco que aparece aqui? Isso aqui é uma estrada que tem nessa região, ou que tinha nessa região antes da represa, do alagamento da represa. E aí, o que acontece? Essa estrada aqui, ela está bem marcada aqui na região, dá para ver certinho essa estrada aqui. E o temor dele é que os ucranianos estejam preparando justamente usar essa estrada para fazer a travessia aqui com equipamento pesado e conseguir retomar essa região aqui de Enerrodar. É possível fazer isso? Pode ser que sim, parece possível, porque qual que é o problema? Por que os ucranianos não estão usando ainda o leito do rio aqui para avançar? Porque o leito do rio ele é muito lamacento, está cheio de lama ainda, né? E você botar um tanque em cima de lama não dá muito certo, o tanque vai afundar ali e você não consegue mover ele. Agora, nessa região que tem a estrada aqui e que está visível na imagem aqui, nessa região pode até afundar um pouco, porque tem uma parte de sedimento de lama ali embaixo, mas vai afundar só um pouco, porque embaixo daquilo tem a estrada, que tinha alguma fundação ali, né? Então, talvez, talvez, seja possível usar tanques nessa região aqui. Tem uma outra imagem aqui, e ele está dizendo, a preocupação do Raibá é justamente que os ucranianos façam uma travessia aqui nessa região, que é próximo de Zaporizia, e fechem a tesoura aqui, fechem os flancos com o pessoal que está vindo aqui de Vasilívica, né? E daí, expulsem os russos aqui da usina nuclear de Zaporizia. Zaporizia seria excelente se isso der certo. Se der certo, é excelente. Mas, é lógico, vai ser um momento de muita tensão isso daí, porque não tem como ser fácil retomar essa usina de Zaporizia, né? Aqui, tem uma imagem trazida aqui por um outro usuário aqui, mostrando como é que dá para ver direitinho o contorno da estrada aqui, está vendo? O contorno da estrada, os ucranianos teriam que fazer uma ponte temporária aqui de Nicopol para essa estrada, depois teriam que fazer uma outra ponte temporária do lado de cá, mas nesse, no grosso do trajeto aqui, está bem clara, bem visível a estrada e mesmo que tenha lama por cima, pode botar o tanque aqui porque o tanque vai segurar, o solo aqui é firme o suficiente para segurar um tanque se ele seguir bem no trajeto da estrada, né? Os ucranianos vão fazer isso? A gente não sabe, né? Isso aqui é só uma hipótese que ele está levantando aqui, mas pelo que a gente vê aqui, há sim a possibilidade de se fazer alguma coisa nesse sentido. Talvez seja por isso que os russos estão tão nervosos com a usina de Zaporizia, né? Aqui, o Lawrence Duck, ele traz aqui um detalhe muito interessante aqui, que é justamente, olha só, o gap que tem na defesa russa nessa região, né? Você tem um monte de tropas russas aqui protegendo a margem direita do Dnipró, desculpa, a margem esquerda do Dnipró aqui na região mais ao sul da Ucrânia, né? Você tem um monte de tropas russas aqui na região de Vasilivka, onde está acontecendo a contra-ofensiva ucraniana, mas nessa região aqui tem muito pouca coisa. Por quê? Porque aqui realmente era o rio a parte mais larga do reservatório, ninguém imaginava que alguém pudesse fazer uma travessia aqui, e realmente era impossível fazer uma travessia com um reservatório cheio, mas agora essa coisa pode realmente ser possível, né? O Raibar está avisando isso daqui, e aqui dá para ver as tropas russas, aqui as posições defensivas russas, dá para ver que realmente essa região aqui está muito pouco protegida, então os ucranianos poderiam avançar por aqui e pegar as trincheiras russas todas pela beirada, o que costuma ser trágico para quem está defendendo, né? Ou seja, está se desenhando uma possibilidade grande. Olha só, isso daqui eu não estou revelando nenhum segredo, não, o Raibar já está falando isso, então assim, não se preocupem com o OPSEC aqui, mas certamente se eles estão preocupados com isso, certamente tem gente no exército ucraniano também pensando nessa hipótese aqui, olhando esse gap aqui enorme sem defesas russas, se os ucranianos avançam aqui, pegam as defesas russas pelo flanco aqui, meu amigo, acabou para os russos aqui, acabou completamente qualquer chance deles aqui. Continua todo mundo muito tenso com relação à usina de Zaporizia, né? Essa daqui é uma medida de até onde podem ir os impactos de um eventual acidente nuclear aqui na região de Zaporizia, e dá para ver que pega muitas cidades, chega até as margens de Moscou, Minsk, lógico, Kiev também, mas aqui na Turquia, Istambul, aqui na Turquia, estaria na área de impacto, também na Romênia, Moldova, ou seja, seria realmente um acidente extremamente crítico, um eventual acidente químico aqui, né? Não seria tão grande quanto o acidente de Chernobyl, bom, não seria nenhum acidente, Chernobyl foi um acidente, se acontecer alguma coisa com a usina de Zaporizia, vai ser um ataque russo, evidentemente, os ucranianos não tem nenhum interesse em atacar uma usina nuclear no próprio território deles, mas os russos teriam esse interesse, então, certamente não vai ser um acidente aqui, vai ser uma catástrofe nuclear causada pelos russos, né? E a informação que a gente tem é que os ocupantes russos estão saindo de Enerrodar em massa, ou seja, Enerrodar, olha só, aqui você tem a usina, fica aqui, Enerrodar é essa cidadezinha aqui, que é justamente onde moravam os funcionários que trabalhavam na usina, então tem toda uma cidade aqui do lado, e que está tomada pelos russos, supostamente, a rota de ataque que os ucranianos poderiam fazer é justamente por aqui, então seria nessa outra cidade aqui de Kamianca, de Niprovska, mas os russos estão abandonando Enerrodar, e o medo do pessoal é justamente que eles estejam fazendo isso para evitar serem atingidos pela radiação nuclear, então tirando também tropas de Enerrodar e da região ao redor, apenas uma dúzia de checkpoints nessa área continuam, e segundo a IAEA, tudo está estável segundo eles, e realmente até este momento, o momento que eu estou gravando aqui, não teve nenhuma coisa lá, o pessoal continua vendo aqui como é que está a situação dos ventos, porque isso lógico faz uma diferença enorme, a gente pode ver aqui, Zaporizia está por aqui, Enerrodar está por aqui, ou seja, o vento estaria jogando para o sudoeste, a principal área afetada seria Herson, Nicolaive, Odessa, talvez, Crimeia também, está vendo o vento, está jogando para cá, e o vento pode ficar mais forte, ficar mais forte, pode chegar aqui na Romênia, enfim, essa é a situação, certamente se os russos forem fazer uma provocação aqui, eles vão aguardar uma situação como essa daqui, que na verdade é a mais comum, o vento mais comum nessa região é mesmo o vento leste, ou seja, quando se fala vento leste, é o vento que vem de leste, é o vento que está vindo aqui da Rússia em direção a oeste, mas é aquele negócio, acontece também eventualmente do vento mudar nessa direção, os russos podem causar um problema para eles mesmos dependendo do momento que eles façam essa provocação, o Instituto Preciso da Guerra traz umas informações bem interessantes aqui hoje falando sobre qual a estratégia ucraniana nessa contra-ofensiva, as forças ucranianas parecem estar focando em criar um atrito assimétrico, de forma que conserva o máximo do poder ucraniano de combate em troca de uma pequena velocidade de ganho territorial, enquanto isso gradualmente vai desgastando a capacidade russa e o equipamento russo. Então, ou seja, por que a contra-ofensiva não está andando rápido? Justamente porque os ucranianos optaram por uma estratégia que consome o menos de recursos deles para o máximo de desgaste dos russos e em troca disso avança pouco. Excelente alternativa, né? Ele coloca aqui que o ritmo atual das operações ucranianas não indicam um empate ou evidência que os ucranianos não conseguem avançar mais coisa, né? Parece realmente ter uma estratégia específica para isso. Muita gente estava falando e eu mesmo acho isso, né? Havia indicações disso daí que os ucranianos estavam aguardando os F-16 por quê? Porque todas as 12 novas brigadas que foram treinadas na OTAN elas estão acostumadas a lutar elas foram treinadas para lutar no padrão OTAN e o padrão OTAN requer domínio aéreo para avanço desse tipo de coisa a OTAN não faz guerra de atrito como a Ucrânia está fazendo ela faz guerra de avançar rápido com domínio aéreo só que sem o F-16 os ucranianos não conseguem fazer esse tipo de guerra da OTAN então havia expectativa que o pessoal estava esperando os F-16 talvez por isso que o pessoal lá da OTAN foi tão claro em dizer que olha só não vai ter F-16 esse ano até o final da contra-ofensiva ucraniana não vai ter F-16 ou seja é para os ucranianos se virarem com o que tem aí mesmo não é o ideal mas é melhor saber disso agora do que ficar na dúvida se vai receber ou se não vai receber e acabar não recebendo então aparentemente é isso que está acontecendo e os ucranianos estão adotando a melhor técnica dadas essas limitações já que não se pode usar o esquema o paradigma da OTAN para avanço vai ter que ir com um paradigma soviético mesmo de atrito para avançar nisso daqui eles falam também sobre o medo da explosão da usina nuclear de Zaporizia dos russos fazerem alguma coisa ali eles falam sobre uma reorganização da segurança interna da rússia que sugere que o kremlin ainda não conseguiu neutralizar todas as ameaças de rebeliões internas o putin ainda está balançando e finalmente fala aqui sobre o ataque de drones que foi feito lá em Moscou no dia de ontem mas que não teve nenhum grande impacto segundo eles estão dizendo aqui embora tenha obrigado a fechar o aeroporto lá de Moscou em algumas por algumas horas bom teve aqui a informação de que uma planta térmica uma usina térmica russa pegou fogo a gente não sabe se tem alguma coisa a ver com a Ucrânia ou não não é uma coisa tão importante assim temos a imagem aqui de tanques T-55 velhos pra caramba coisa mesmo que você vê lembra do recruta zero era um tanque desse tipo que ele usava na época e a Rússia está mandando isso para a linha de frente porque não tem outra coisa é o que restou do grande arsenal russo para ser usado aqui bom tem a informação que saiu aqui no Financial Times de que Xi Jinping pessoalmente avisou o Putin contra o uso de armas nucleares da Ucrânia indicando que Pequim tem preocupações sobre isso ou seja se Moscou se o Putin acha que a China vai ficar a favor da Rússia nesse caso não não vai a China vai para o outro lado se ele fizer isso ele está isolado a gente já sabia disso o que a gente tem aqui agora é só confirmação por uma mídia de maior alcance o Financial Times essa posição do Xi Jinping é meio que óbvia não interessa a ninguém uma bomba nuclear só a Rússia então a China acabaria prejudicada economicamente com esse tipo de coisa então é o que eu falo para vocês bomba nuclear não serve para nada esse pessoal que fica aqui no Brasil ah o Brasil precisa ter bomba para impedir que invadam não sei o que cara bomba nuclear não serve para porcaria nenhuma no final das contas é um custo enorme é um risco grande porque tem risco de manter aquilo ali é caro para caramba e no final das contas não serve para nada isso o presidente da Lituânia onde vai acontecer o encontro da OTAN lá em Vilnos vai acontecer acho que no dia 11 agora 11 de julho é esse encontro da OTAN lá em Vilnos isso aqui é uma foto dele quando ele visitou Kiev o nome dele é Gitanas Nauzeda não sei se eu pronunciei correto o nome dele mas enfim o presidente da Lituânia falou para os ucranianos esperarem boas boas informações desse encontro ou seja olha só será possível concordar em acordos em apoios à Ucrânia que não irão desapontar que vai ser bacana ótimo F-16 aparentemente está fora pelo menos no curto prazo mas pode ser que tenhamos boas novidades tenhamos uma série de ajudas significativas para a Ucrânia nesse momento ou seja talvez o ocidente não vai dar o F-16 porque não daria tempo de treinar de fazer toda a logística mas em compensação vai dar outras armas vai dar outras informações interessantes tomara que sim bom o ministro de Bélaros de transporte e comunicação o Alexei Avramenko morreu ninguém sabe como ninguém diz como o cara é novo 47 anos de idade de repente teve um ataque cardíaco passou mal depois de tomar um chazinho voou por uma janela alguma coisa assim essas coisas acontecem em países controlados por mafiosos o Kiwi Post traz uma matéria bem interessante aqui de jornalistas estrangeiros dizendo que muita gente no ciclo interno do Putin muitos amigos do Putin entendem que ele está chegando no final da estrada já não tem muita forma de continuar com essa guerra por muito tempo e já estariam preparando para o escape das famílias porém outras pessoas em torno de Putin ainda estão em negação em estado de negação inclusive o próprio Putin que segundo diz o pessoal ele está desinformado e totalmente iludido com o que está acontecendo na Ucrânia não é difícil de ver isso daí realmente a situação lá está nesse sentido e bom antes da gente passar para o próximo assunto eu tenho que advertir vocês que ele tem uma imagem visual que pode ser um tanto complicada eu não sei se o YouTube vai deixar inclusive se o vídeo cortar aqui é porque cortou o finalzinho ficou forte demais para o YouTube se eu ver que o YouTube amarelou meu vídeo eu corto esse final e é isso então se você não tem um estômago muito forte pode parar por aqui as notícias importantes todas eu já dei enfim vamos falar dos paletes os ucranianos encontraram vários paletes cheios de uma coisa que parece ser carne enrolada em uniforme está vendo vários desses paletes aqui em algum lugar ali onde eles estão avançando em Zaporizia e muita gente está dizendo que isso daqui seria soldados russos mortos sendo empacotados para serem enviados para a Rússia ou então outros estão dizendo que é comida para cachorro eu não sei não eu não costumo ver comida para cachorro sangrando assim não sei pode ser que tenha alguma coisa enfim essa é a situação que chamou muita atenção o pessoal disse que até aquela rede de lanchonete lá Suno e Torca que é aquela rede que substituiu o McDonald's lá na Rússia disse que está com falta de carne porque não chegou a encomenda deles pode ser alguma coisa nesse sentido aqui obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99